E agora eu recebo na bancada do J, a mais ABC, a advogada Beatriz Montes Daianese, da Julgiane Advogados, para falar sobre restituição de ICMS na conta de energia elétrica. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez. Doutora, a senhora pode começar contando para a gente qual é a problemática que existe em relação ao ICMS e as contas de energia? Claro. Hoje em dia, todas as pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, elas podem perceber que no final do mês, na sua conta de energia elétrica, existe o valor de um imposto que é cobrado, que é o ICMS, é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. E a problemática surgiu exatamente porque esse imposto, que está sendo cobrado dos consumidores finais, está sendo cobrado um valor mais alto do que deveria. E por que isso acontece? E o que o consumidor deve fazer para recorrer, neste caso? Isso está acontecendo porque, ao invés do ICMS estar sendo cobrado apenas da mercadoria, que é a própria energia elétrica, ele está sendo cobrado também em cima de duas tarifas, que são conhecidas como TUST e TASDI, que é a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão e Tarifa do Uso do Sistema de Distribuição. Essas duas tarifas, elas são de responsabilidade da ANEL, que é a Agência Nacional de Alergia Elétrica. E por conta disso, o consumidor final, ele não tem a obrigatoriedade do seu recolhimento. Por isso que todas as pessoas que pagam as suas contas de energia elétrica têm a possibilidade de entrar com uma ação judicial, visando não pagar mais este imposto sobre essas duas tarifas. O que vai fazer com que ele diminua o valor que ele tem que recolher mensalmente. E a senhora tem ideia de quanto que essa tarifa representa no montante total da conta? Isso vai depender muito do consumo de energia elétrica de cada pessoa. Se for uma pessoa física, essa tarifa vai ser mais baixinha. Mas se for uma empresa cujo consumo de energia elétrica é bastante alto, vai ter um consumo significativo e, por conta disso, o ICMS cobrado, por ter uma alíquota alta, também vai trazer uma onerosidade maior para esse consumidor. Por isso que muitas vezes para as empresas, quando elas visam diminuir os custos, essa é uma grande possibilidade de você ingressar com a ação e diminuir esse valor que você paga no final do mês na conta de energia elétrica. Então, de forma prática, para quem está em casa nos assistindo e pretende deduzir esse imposto da conta de energia elétrica, essas pessoas podem entrar com uma medida judicial. É isso, doutora? Isso, é exatamente isso. Todos os interessados nesta redução, eles deverão procurar os seus advogados. É necessário, sim, entrar com uma medida judicial. A pessoa não vai conseguir simplesmente entrar em contato com a agência fornecedora e parar de pagar. E essa ação vai ter como objetivo fazer com que ela diminua a conta daqui para frente. E também existe a possibilidade, na mesma medida judicial, pedir restituição do que ela pagou a mais nos últimos cinco anos. Por isso, o benefício da ação judicial é muito grande. Maravilha, doutora. Em momentos de crise, tenho certeza que essa dica vai ser muito útil e utilizada. Exatamente. Ainda mais pelas empresas, que estão numa fase de redução de custos a todo custo. Então, essa é uma grande possibilidade. Obrigada pelas informações e uma boa noite. Boa noite a todos. Obrigada.